Bora, segura aí! Radiola, Dartsson, Dartsson, a incomparável da cidade Tudo o que você pensou está aqui Um som de qualidade, Radiola, Dartsson Radiola, Dartsson, Dartsson, Dartsson Validade! Acho que é bonito, hein? Vambora! O quê? Vai! 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 Vamos sair! Vamos sair! Alô, Dartsson! Radiola, Dartsson, Dartsson, a incomparável da cidade Tudo o que você pensou está aqui Um som de qualidade, Radiola, Dartsson DJ Luan Russo, Luan Russo, Incomparável Atenção, Manel, Maruço, espera uma churrasqueira Não me diga o que você acha que eu quero ouvir Como é que é? Dartsson, 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 a incomparável da cidade Tudo o que você pensou está aqui Todo o peso e qualidade da incomparável Radiola, Dartsson Vambora! Palácio Show do Brasil Eita, gente! Vem, vem! Olha os pinhaços do véi Quebrou os pinhaços do véi Quebrou os pinhaços do véi Quebrou os pinhaços do véi Comigo, vai! Olha o velhinho no meio da multidão Com a novinha dançando até o chão E uma tragédia vem acontecer Os pinhaços do véi começou a endurecer Olha o velhinho no meio da multidão Com a novinha dançando até o chão E uma tragédia vem acontecer Atenção, vamos dançar, vamos dançar, vai! Olha os pinhaços do véi Vai! Os pinhaços do véi Quebrou os pinhaços do véi Quebrou os pinhaços do véi Vai, vai, vai Vamos dançar Quem tá feliz aí, vambora agora Já começou a sequência, vambora Um abraço à turma do Resistência Reggae de Beckmão Eu já estou na planilha do Resistência Reggae 2019 Belo Grilo Todo o peso e a qualidade da Tartson São de alegria Reggae pra você, pra você, pra você, pra você Jorge Branco Você está curtindo a sequência, DJ Jorge Black Jorge Black, o peço do reggae Alô DJ Branco, Vingador Aí, Marco Antônio Galera do Itapirabó Vamos mexer, vamos Unidos Te liga Oi Vambora O quê? Unidos Vambora A dois E aí Alô Chiquinho Life Segura Alô Rubinho Dezessete Dezessete Unirute Em Pontal Te liga Dezessete de janeiro Na novena Cento, cento, nós Vambora Vem do clima que é que sacode Unirute And we can see the changing time A CIDADE NO BRASIL